Empreendedorismo, palavra que já faz parte do vocabulário dos brasileiros e trocando em miúdos do ponto de vista comercial, significa criar algo novo e gerenciar por conta própria para que a ideia se torne um negócio de sucesso. Mas por trás desse conceito, cada empreendedor tem uma história. Para o Danilo, empreender foi uma questão de sobrevivência. Aos 11 anos, começou vendendo CD e DVD no estacionamento desse shopping. A tecnologia avançou e ele precisou mudar de ramo, legalizou o negócio, se tornou um microempreendedor individual e buscou ajuda para realizar o sonho. A ideia do CNPJ deu através, porque quando eu larguei de trabalhar de carteira assinada, eu vi que eu não teria mais nenhuma segurança durante o mercado. Para mim, caso eu viesse a do IC ou me acidentar, talvez, eu não teria como receber um auxílio. Então, eu consegui fazer o MEI para que eu estivesse seguro, ao mesmo tempo que eu estivesse formalizado no caso que é o MEI. O Danilo continua trabalhando no estacionamento onde tudo começou, mas agora ele tem um carro que funciona como uma loja física. Nem a pandemia atrapalhou as vendas. Ele segue firme no desejo de crescer cada vez mais. Eu sempre fui, eu sempre, desde criança, eu sempre pensei em ter meu próprio negócio. Só não imaginaria que você, eu imaginaria trabalhando aqui, só que não imaginaria que fosse assim, né? Mas graças a Deus está dando tudo certo. Para este casal, empreender foi uma descoberta. Um dia, Kalindi decidiu se desfazer de algumas roupas, vendendo para as amigas na faculdade. Deu tão certo que ela e o marido resolveram criar um brechó online. A experiência na faculdade de arquitetura ajudou o casal a construir novos caminhos. Foi aí que nasceu a Bujingangas, marca que conta atualmente com um site de vendas. A Kalindi virou a garota propaganda e, ainda por cima, oferece cursos online para ajudar novas empreendedoras brasileiras que atuam no setor de brechóis. Mesmo com os impactos da pandemia, financeiramente o casal não sentiu dificuldades. Tanto que eles deram um novo passo. Abriram uma loja física. Um passo bem mais ousado, que é ter o nosso próprio espaço. E aqui que vai funcionar toda essa parte de criação de conteúdo, de atendimento, de enviar as peças para fora. Toda a parte de logística, de gestão vai acontecer aqui. As vendas online também ajudaram essa advogada a realizar o sonho de empreender. Não no mundo das leis, e sim no mundo da moda. Abriu a loja física e continua apostando nas redes sociais e no atendimento delivery das clientes. Quando eu tinha a loja virtual, eu não trabalhava tanto a questão do Instagram como eu passei a trabalhar depois da pandemia. Porque eu vi que era uma ferramenta super importante que eu só conseguiria vender através dela. Fazendo vídeos, interagindo com as clientes. E a questão também do delivery, como eu já te falei. De você dar esse conforto para a cliente. Ela escolhe a roupa e a gente levava até a portaria da casa dela. Então eu acho que essas inovações aí que a pandemia trouxe para a gente, elas vieram para ficar. Como toda história tem dois lados, esse período tenebroso revelou a fragilidade econômica e social de muitos países, inclusive no Brasil. Mas também revelou a força que muitos brasileiros têm para superar situações difíceis. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e elevou números que já eram muito ruins para os brasileiros. Com a inflação e o desemprego em alta, apostar na criatividade e na força dos pequenos negócios foi uma questão de sobrevivência e também uma oportunidade de mudança de vida para quem decidiu, inclusive, sair da informalidade. De acordo com o SEBRAE, apenas em 2021 foram criados 3,1 milhões de CNPJs para microempreendedores individuais. A escolha por esse modelo de empreendedorismo ocorreu porque a burocracia e a tributação são menores. No Maranhão, em 2021, foram registrados 164 mil e 900 meios, aumento de 3,75% em relação a 2020. Já em 2022, foram mais de 6 mil novos meios registrados somente entre os meses de janeiro e abril. Estava tudo parado, a pessoa precisava se mobilizar de alguma forma, então o caminho foi buscar, a necessidade levou a buscar a abertura de uma empresa microempreendedor individual. Por quê? Porque ela é mais barata, ela é mais simplificada, então isso causou esse boom de formalizações durante o período da pandemia. Outra vantagem é a facilidade no financiamento. Existem várias linhas de crédito destinadas aos empreendedores e podem ajudar a alavancar o negócio. Em 2021, houve um investimento na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais voltados para os empréstimos. Em 2022, o investimento pretende ser maior. Tem o nosso carro-chefe, que é o Giro Solidário, que trabalham com a Val Solidário. Esse crédito a gente vai de 100 reais até 21 mil reais. Aí a gente tem os produtos individuais, que é o Giro Individual, o investimento fixo, que também tem esse valor de 100 reais até 21 mil. E também temos o Crédito Amigo Delas, que é um crédito específico para as mulheres, mulher empreendedora. O uso das redes sociais como apoio aos micro e pequenos empreendedores foi fundamental nesse processo de enfrentamento da pandemia. Foi uma virada de chave da sociedade na maneira de se relacionar, inclusive nos negócios. São as verdadeiras aliadas dos microempreendedores. Durante a pandemia foi o principal canal de divulgação das pequenas... Não, aí não foi só do meio, das pequenas empresas, utilizar as redes sociais. Muita gente que nem tinha muita afinidade com redes, teve que contratar alguém ou pedir para o filho, para alguém, para se posicionar nas redes sociais. Então ele é uma ferramenta muito importante, ela é uma ferramenta muito importante. Mas o cuidado que deve ter quando você se estabelece na rede social, primeiro é o que você está prometendo vender, então que você cumpra. Ah, se ele está dizendo que ele entrega, então ele tem que ficar preocupado com isso, ele tem que ter uma logística própria para poder fazer as entregas, se ele está dizendo que vai entregar. Um outro aspecto também é ele se relacionar com o cliente. Não é fácil empreender, não é apenas ter uma boa ideia ou apostar no nicho de negócio que está em alta. É preciso estudar e fazer um bom planejamento, além de aproveitar todas as oportunidades que podem te ajudar a realizar o sonho de ver tudo dando certo, apesar dos desafios. Foi o que a Vanessa fez, durante a pandemia ela percebeu que não sabia cuidar dos cabelos cacheados dela e da filha. Ela também notou um movimento crescente de mulheres que aderiram à transição capilar, assumindo os cachos como símbolo de liberdade, beleza e identidade. Não deu outra e empreender para a Vanessa foi uma aposta certeira. Ela se preparou e a surpresa aconteceu quando abriu o primeiro salão. Eu tinha o cabelo com química e comecei a ver o cabelo dela cacheadinho, sem saber como cuidar desse cabelo. Não tinha salões nenhum na época especializados e eu já era cabeleireira e decidi aprender mais sobre essa área. Então foi aí que eu me apaixonei pelo nicho e decidi me especializar mais, tanto para cuidar dela, quanto também houve uma oportunidade de negócio. Hoje a Vanessa não é mais microempreendedora individual. Em menos de um ano o faturamento do salão aumentou e ela já mudou a categoria da empresa para o simples. Tinha dias que eu pensava, meu Deus, será que está acontecendo isso mesmo? Três anos depois e a gente já está nesse nível, já estamos procurando ampliar, porque como você vê o salão está com esse movimento e a gente está trazendo mais funcionários e graças a Deus está dando sucesso. Trocando em mais miúdos, o significado de empreendedorismo é muito maior que gerenciar por conta própria uma ideia. É lutar para melhorar de vida, é descobrir e construir novos caminhos, é se reinventar para realizar um sonho, é se preparar, buscar ajuda, ficar de olho nas oportunidades e acreditar que é possível vencer. Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto